E na janela, aquele sol tão doce, morreu não Aquele choradinha, na noite, no estrela Me encarrega essa desilusão Ainda não foi a boa imagem da tiga de viagem Cansou de uma tudo com Deus Depois de uma grande noite, às vezes sem ganhar nada Sofá alegra do cheio Me encarta lembra Teve um vibão Dizem que não O som da lembra boa paixão Música 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 Música